Fala pessoal, Pedro Pacheco da comunidade Web Automation. Eu vou te mostrar como automatizar um processo repetitivo na web, usando o site Reclame Aqui, para extrair reclamações de uma determinada empresa e manipularmos os dados extraídos com automação e criarmos uma consulta dos mesmos através de um front-end. Esse projeto também pode ser utilizado para pesquisar as reclamações de outras empresas. E por que extrair reclamações? Os dados são o novo petróleo. Com eles, você pode tomar decisões e melhorar as vendas de uma empresa, detectando possíveis problemas de atendimento ou produto que uma empresa pode vender. As reclamações servem como feedback dos clientes, que utilizam algum serviço ou produto, sabendo o que o seu cliente está pensando do seu serviço ou empresa. Nesse projeto, eu quero te mostrar o poder da automação de navegadores para automatizar e extrair informações usando Node.js e JavaScript. E agora, vamos partir para a criação da nossa base de dados, onde a gente vai armazenar os nossos dados raspados. Então, vamos começar a preparar. A gente vai utilizar o MongoDB Atlas. E agora que já estamos raspando os dados das páginas Filho e também os links das páginas Pais e fazendo a paginação, percorrendo a paginação, e também agora com o teste de internet para ver se o site-alvo está no ar ou se a nossa internet está funcionando para ser utilizado em ambiente de produção, esse teste, agora chegou o momento de a gente começar a pensar em armazenar essas informações raspadas, tanto da página Filho quanto os links da página Pai, num banco de dados. E nós vamos utilizar o MongoDB Atlas. Para quem não conhece, o MongoDB é um banco de dados no SQL ou no SQL. Ele não utiliza a linguagem SQL e é um banco de dados indicado para a gente armazenar os dados raspados devido à baixa complexidade que ele possui. E a gente pode armazenar essas informações de forma muito facilitada. Bom, para iniciar então, nós vamos utilizar duas bibliotecas. A primeira vai ser a Mongoose e a outra vai ser a .enzy. Vamos instalar ela aqui no nosso projeto e eu já vou explicar cada uma delas. O Mongoose e o .envy. A gente precisa sempre instalar a nossa biblioteca antes de começar a operar com ela dentro do nosso projeto. Beleza? Já estão instalados. Você pode dar uma olhadinha aqui no packet.json. Então, aqui você pode ver que já está instalado o Mongoose e o .envy. Ok? E para que serve o Mongoose? O Mongoose é uma biblioteca, como eu falei anteriormente, que a gente pode baixar do npm, como eu instalei aqui no nosso projeto. Ela é uma biblioteca no qual a gente vai utilizar para fazer a interação com o MongoDB. Esse MongoDB pode ser instalado tanto no seu computador local ou no servidor onde vai rodar o boot, como também a gente pode utilizar na nuvem, que é o nosso caso. E a gente vai utilizar o Mongoose para fazer essa comunicação do Node.js com o banco de dados MongoDB Atlas. Ok? E o .envy, que a gente também instalou no nosso projeto, ele vai fazer um pouco da parte de segurança, onde a gente vai colocar as credenciais do nosso banco de dados MongoDB dentro desse arquivo, no qual ele não vai deixar ir para o nosso projeto no GitHub, por exemplo. As nossas variáveis de autenticação, ela não vai para dentro do GitHub, porque caso esse código fonte seja liberado, se tivesse as nossas credenciais do nosso banco de dados lá dentro, seria um grande problema de segurança, como já houveram alguns ataques dessa forma. Ok? Ok? Então, o .envy ou o .envy, essa biblioteca .envy, ela é responsável por dar um pouco de segurança. Vamos dar uma olhadinha no nosso projeto, que eu vou mostrar como é que funciona. Ok? E o próximo passo é você entrar aqui no MongoDB Atlas. Ok? Você deve entrar nele e criar um usuário para você. Ele é totalmente free, digamos assim. Você criando uma conta gratuita aqui no MongoDB Atlas, você pode criar aplicativos conceituais. O que seria isso? Essa conta gratuita, ela vai possuir algumas limitações, por exemplo, tamanho de banco de dados, número de registros, mas para o nosso projeto, que é conceitual, já funciona perfeitamente. Então, é importante que você crie o seu usuário no MongoDB Atlas. O link está aqui em cima, eu vou deixar também nos materiais, no PDF, e também na descrição desse vídeo. Ok? Então, o que vai acontecer? Você vai criar a sua conta e ela vai estar aqui. Perfeito? Você vai abrir ela e você vai vir aqui no Database Access. Vou aumentar aqui. Database Access. O que serve o Database Access? Ele serve para a gente criar um usuário e uma senha para poder acessar a nossa base de dados na nuvem, nossa base de dados do MongoDB. Ok? Para criar o seu usuário, você dá aqui um add new database user, ou novo usuário, se você tiver com o seu navegador em português. Aqui a gente vai colocar o nosso usuário. Eu tenho o meu usuário aqui, vai ser esse aqui. A gente pode dar aqui um auto-generate, copiar essa senha. É importante você copiar esse usuário e senha. E salvar num arquivo, porque a gente vai utilizar ela daqui um pouquinho. Ok? As permissões aqui, pode deixar como está aqui. Escrito e leitura. E dá um add user. Perfeito? Se aparecer isso aqui para você, você conseguiu criar o seu usuário. Vamos para o próximo passo. Agora, o que acontece? O nosso banco de dados vai estar na nuvem do MongoDB Atlas. E ele possui um sistema de segurança via rede. E você pode dizer qual o IP que pode acessar essa base de dados. Se você tiver onde rodar o seu boot, tiver um IP fixo, você pode cadastrar aqui no add-ip add-address o seu IP fixo. Como é o meu caso, que eu estou utilizando uma DSL, que o IP é rotativo, eu vou colocar aqui 0.0.0.0.0.0. Ou eu posso clicar aqui em Allow Access from Anywhere e dou um confirm. Às vezes ele pode demorar um pouquinho, porque é um serviço na nuvem, né? Ok? Então, se aparecer isso aqui, 0.0.0.0.0.0.0.0, quer dizer que qualquer IP pode acessar a nossa base de dados na nuvem. Ok? Então, essas são as configurações aqui no MongoDB Atlas. Agora, aqui dentro do nosso projeto, a gente vai criar um arquivo, um novo arquivo, ou new file, .env. Por que .env? Geralmente, nos ambientes Linux ou Unix, que é no caso também do Mac e do Linux, o .env, o ponto na frente de um arquivo, ele quer dizer que esse arquivo vai ser oculto. Já no Windows ele já vai aparecer. Mas é uma boa prática você deixar um .env aqui, certo? A gente vai vir aqui no... Depois a gente pode criar dentro do nosso GitHub, por exemplo, um gitignore. Para a gente colocar, cadastrar esse .env, para que ele não vá para o GitHub. Ok? Então, a gente vai criar esse .env. Dentro do arquivo a gente vai criar essa variável, userDB, igual. E aqui embaixo, a gente vai criar uma outra variável chamada sdb. O que seria isso? É onde a gente vai armazenar aquele usuário e senha do banco de dados, para poder acessar o banco de dados. Você deve ter guardado esse usuário e senha. Então, basta colocar ele aqui. Vou ver. Ctrl C. Não tem problema que a minha senha vai aparecer, porque no que terminar esse projeto, eu já vou excluir essa base de dados. Mas no caso do projeto de vocês, é bom que você sempre tenha um cuidado, certo? E aqui, depois de colocado o usuário e a senha, nós vamos dar um Ctrl C, Ctrl V nesse arquivo .env. E agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai selecionar esse .env. Vamos dar um copy e um paste, ou copiar e colar. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um arquivo referencial. Nós vamos tirar aqui, nós vamos dar um F2, vamos tirar aqui o ponto da frente do arquivo e vamos colocar aqui, Default. Esse arquivo vai ser um arquivo referencial. Ele vai ser enviado, por exemplo, para o nosso GitHub e lá, quando a pessoa quiser baixar o nosso projeto, ele vai ter um referencial para poder criar esse .env para ele. Porque o ponto .env não vai para o nosso projeto no GitHub, devido à segurança, como eu expliquei anteriormente. Ok? Então, nesse ponto, nesse env traço default, a gente só coloca aqui, ó, usuário. E aqui a gente vai colocar a senha. Ok? Vamos salvar. Beleza? Ok. Então, agora dentro do nosso .src aqui, do diretório .src, nós vamos criar um novo diretório. Botão direito, new folder ou novo diretório. E o nome desse diretório vai ser Models. Vamos colocar com letra minúscula. Models. Esse Models vai ser responsável por armazenar qualquer coisa referente a banco de dados. Qualquer arquivo, qualquer módulo que a gente criar, referente a banco de dados. Models. Ok? Dentro dele, a gente vai criar um arquivo, um novo arquivo, com o nome Connection. Ele vai ser responsável por fazer a conexão com o banco de dados MongoDB. E agora, eu vou digitar o nosso código e vou explicar linha por linha o que foi, como é que foi criado, como é que a gente chegou nesse script de conexão. Lembrando, esse arquivo vai ser responsável por fazer a conexão do nosso projeto com o MongoDB Atlas na nuvem. Ele também pode ser usado caso você tenha um MongoDB local ou em um outro servidor. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui foi criado o nosso script de conexão, que vai ser responsável por a gente conectar com o MongoDB Atlas. Então, naturalmente, a gente chama aqui em cima a const Mongoose e .env, chamando ambas as bibliotecas, a gente dá um .env.config, que é para ele pegar o .env do diretório aonde a gente for executar. Depois, quando eu for executar, eu vou mostrar para você. Ok? Aí, nós temos aqui a const use, uso, db e a pass, db, que estamos utilizando as variáveis de ambiente do Node.js. O Node.js pode trabalhar com variáveis de ambiente. E é isso que a gente está fazendo com o .env. Ele vai pegar do arquivo .env a variável userdb e passdb e vai jogar para essas consts aqui. A gente criou, então, uma função, que ela é assíncrona, que ela vai fazer basicamente a nossa conexão. Aqui nós temos a nossa const url, que na verdade é chamada de string de conexão. Aqui a gente vai colocar a nossa string de conexão. Mas, Pedro, como é que eu pego essa string de conexão? Como é que eu pego o caminho para a gente conectar no banco de dados MongoDB Atlas? Eu vou mostrar aqui para você. Aqui nós temos o nosso painel no MongoDB Atlas, ok? Então, a gente vai clicar aqui em Databases e vai ter aqui, esse item aqui, Connect. Vamos clicar no Connect e vamos vir aqui no segundo item, Connect Your Application, conectar a sua aplicação. Vamos clicar nela e aqui está a nossa string de conexão. Vamos clicar aqui nesse ícone aqui para copiar e vamos vir aqui no nosso projeto e vamos colocar aqui no lugar da string com, vamos jogar a nossa string de conexão. Vamos diminuir um pouquinho para poder aparecer para você aí. Essa aqui é a nossa string de conexão. Pode ver aqui, MongoDB mais SRV. Aqui está o nosso usuário e a nossa senha. Se a gente não tivesse o .envy, nós iríamos colocar aqui o nosso usuário e a nossa senha. Daqui para frente são dados lá do cluster. Opa! São dados lá do cluster do MongoDB Atlas, beleza? Então, como é que a gente vai colocar o nosso usuário e senha aqui? Como nós estamos usando o Template Strings, nós só vamos vir aqui no lugar do usuário, a gente vai colocar um cifrão, abre e fecha as chaves e vamos colocar aqui, uso db. E aqui, na senha, a gente vai fazer a mesma coisa. Cifrão, pés, db. Ok? Então, com isso a gente pode garantir que nós não vamos estar colocando em texto plano dentro da codificação, porque não é uma boa prática você colocar usuário e senha dentro do seu código. Ou porque, eu já falei, também pode se tornar algo muito inseguro. Você pode levar para dentro do GitHub e sem querer você ou alguém disponibilizar esse código lá dentro. E aí fica aberto ao público e o pessoal vai ter acesso ao seu usuário e senha do banco de dados. Ok? Então, vamos salvar aqui e vamos fazer o nosso teste de conexão. Basicamente, então, ele está conectando aqui naquela URL, naquela string de conexão, né? E aqui, ele vai dizer as seguintes mensagens. Ele vai executar o db.on. Se der erro, ele vai dar que deu pau e vai mostrar o erro para a gente. Os erros podem ser as credenciais estarem erradas, o banco de dados pode estar fora do ar, a sua internet está com problema. Ou então, dá um db.on, ele vai dizer para a gente que a nossa conexão está estabelecida, está aberta. Vamos, então, testar a nossa conexão. Vamos abrir aqui o nosso console. Deixa eu limpar ele aqui. Vamos dar um node, src, models, connections e vamos executar. Beleza? Conectou no nosso banco de dados, lá na nuvem, no MongoDB Atlas. Ok? Vamos dar um ctrl c. Vamos só ver o seguinte, ó. Só recordando, é muito importante que o seu .env esteja configurado, como eu estou mostrando aqui. E também, você deixe no seu projeto um .env, um .env default, lógico, sem o ponto aqui. Apenas .env default para, caso alguém queira baixar o seu projeto, possa colocar, tenha um parâmetro inicial para colocar as suas credenciais do banco de dados. Ok? Se eu pegar aqui, ó, vamos colocar, vamos errar o usuário aqui. Vamos ver, será que ele vai conectar também? Será que está funcionando? Vamos ver. Aqui, ó. Ele deu o erro. Qual o erro que ele deu? Bad authentication. Aqui, ó. Autenticação falha. Ok? Então, vamos voltar aqui. Isso comprova que a nossa conexão está funcionando conforme o esperado. Executando novamente. Conectou perfeitamente. E até ontem, antes. E vai até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.